Do Plim ao Play, da novidade ao nem sei, do vivo ao ponto com, do G1 ao GE, passando pelo G-Show, do jogo ao game, da Nazaré ao meme, do Lady Night a Ladybug e BBB brasileirão, do Papo de Segunda até o Domingão, do Plim ao Play, Globo, você, onde, quando, como você quiser. O que você vê? Uma incrível complexidade? Infinitas possibilidades? Movimento constante? Na Xtreme Reach, nós vemos muito além. O encontro da criatividade com a logística. Milhares de momentos acontecendo ao mesmo tempo, numa imagem clara, proporcionando total controle, visibilidade e insight. para anunciantes e suas agências em todos os lugares. Com a Xtreme Reach, campanhas não apenas funcionam, elas fazem maravilhas. O movimento da criatividade na velocidade da tecnologia, uma plataforma global, onde você vê tudo o que precisa saber. O complexo fica simples, ideias aplicadas de acordo com o planejado. Isso é logística criativa. Veja mais, saiba mais do que nunca. Revolucione a sua operação de marketing. O futuro é agora. O ambiente de mídia está cada vez mais complexo e desafiador. O consumidor mudou. A tecnologia evoluiu. E o dia a dia dos profissionais já não é mais o mesmo. A Cantaribop Mídia também mudou. Nós transformamos o nosso negócio para ajudar você a crescer. Estamos prontos para compreender e construir o presente e o futuro da mídia com você. O objetivo da TLV é humanizar a tecnologia e, com isso, apresentar soluções para o mercado que sejam totalmente inovadoras. O RSVP, o credenciamento e toda a sua variável dentro das plataformas tecnológicas possíveis para serem executadas, fazem parte já do nosso DNA. Mas a TLV é além disso. Nós somos um parceiro que desenvolve soluções de acordo com as necessidades do nosso cliente. Nós personalizamos as soluções de contato e relacionamento com o cliente. Por isso que a gente hoje tem clientes importantes dos quais a gente administra. Plataforma de ingressos, camarotes, distribuição e relacionamento. Essa é a nossa função. Atender a necessidade do cliente proporcionando para o convidado ou para aquele participante de ação proporcional uma experiência ainda mais diferente. Tem sempre gente nova chegando no prézão da Claro. E você, vem? Com a internet móvel mais rápida do Brasil e muito Giga, é claro. Giga, vem! Ligações ilimitadas para todo o Brasil? Mas é claro! Sou fã de videochamada e WhatsApp ilimitado, é claro. Viu só, Paulo? Está todo mundo aqui. Faça com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Diga Claro para o prézão. Paulo, bem-vindo a Claro! E aí, Thiago? É a melhor operadora móvel do Brasil e com os clientes mais satisfeitos. Rapaz, eu não sabia que era isso tudo, hein? E tem fibra, internet com maior estabilidade, muito conteúdo de TV e de streaming que você vai adorar. E é a internet móvel mais rápida que tem, além do primeiro 5G do Brasil. Ah, então é por isso que não para de chegar a gente. Claro! Gente, na Claro tem tudo! Dentro e fora de casa. Só vem. Só vem. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O SBT Games tem quadros pra todos os tipos, galera. A opção é o que não falta. A gente tem quadros no YouTube, Twitter, TikTok. E o nosso TikTok não é dancinha, não. Todos os streamers são chamados de talentos. E eles fazem lives no canal do SBT Games na Twitch ao longo da semana. Mas além disso, tem também o Show do Milhão. Tem All Star SBT Games. Ou The Next Streamers. Que vai recrutar dois talentos pro nosso elenco a partir de uma competição pública. O retorno dos eventos presenciais. E a gente vai tá lá com a nossa Arena Gamer. Fiquem de olho. É isso, pessoal. A gente se vê aqui no SBT Games, galera. Muito obrigado. Neste vídeo, três pessoas estão em frente ao mar apreciando o pôr do sol. Elas estão sentadas. Duas em um banco e outra no chão. Não dá pra saber o gênero, a raça, a cor ou a religião dessas pessoas. Mas isso também não importa, né? Voltemos pra paisagem. Já passou da hora das produções audiovisuais serem realmente inclusivas. Aqui na Compasso, a gente tá tentando. Que tal aprendermos juntos? Uma logomarca surge na tela. Compasso Colab. Onde nascem conteúdos. Jogue como a gente torce. Joga pra cima, parceiro. Aqui é Brasil, pô. Bota eles na roda. Jogue com a disposição. De quem tá só começando. Bora, Brasil. Vamos. Jogue com a paixão, que a gente honra essa camisa. Com a nossa força e o nosso talento. E a gente tá aqui, ó, pertinho, jogando junto de vocês. Chegou a hora de acompanhar tudo o que rola com a seleção. Baixe o Quai. São milhares de vídeos que você só encontra aqui. Quai, patrocinador oficial das seleções brasileiras. Quem não conhece a TV, tem. Quem não se emociona com a sua programação. Quem não se informa com seus telejornais. A TV tem, tá na casa e na vida de milhões de pessoas do interior de São Paulo. Mas somos muito mais que isso. Somos o tem mais. Tem trabalho. Tem vontade. Tem inquietação. Tem tudo o que uma empresa precisa pra gerar novas experiências e se conectar cada vez mais com seus consumidores. Tem mais. Tem gente. Tem conexão. Tem inovação. Boa noite, Ramon. Boa noite, Alma. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Silva. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão nessa grandiosa cerimônia que é a entrega do troféu Garra. Nosso 21º Prêmio Contribuição Profissional da APP Brasil. Boa noite novamente. Eu sou o Ramon Oliveira. Estarei com vocês também aqui nessa noite incrível de premiação especial que além da entrega dos troféus, exatamente hoje, dia 29 de setembro, a gente comemora 85 anos da Associação dos Profissionais de Propaganda. Então, vamos iniciar essa cerimônia com um pouco de história da APP. Obrigado. 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 Venha, senhor Igenes. Muito obrigada. Só um instante. Vou chamar meus amigos. Ok. Obrigado. Gente, olha só quem eu encontrei. Vocês não vão acreditar. Ele veio direto do túnel do tempo para nos agraciar. Seu Origenes, nessa? Sim. É um prazer. Muito prazer. A gente tem tanta curiosidade para saber como era a propaganda no seu tempo. E, principalmente, em como foi criada a APP. Esses livros são seus? Sim, é uma produção nossa de 40 livros infantis. Nossa! Seu Origenes, olha, 119 anos. Sente-se, por favor. Muito obrigado. Gente, eu queria dizer para vocês que eu me lembro muito bem dessa data. Foi numa quarta-feira, quando nos reunimos, eu, Júlio Cosi, Renato, Castelo Branco, Arthur Monteiro e muitos outros profissionais da área de propaganda. Nossa! E onde foi que vocês se reuniram? A gente quer muito saber. Você não sabe? Não! Foi no imponente edifício Martinelli. Nossa! No sexto andar do Portugal Clube. Nossa! E foi lá que foi fundada a APP, então? Sim! Lá nasceu a APP. Ai! E, pelo que eu sei, o Jorge Matias, que era um executivo da McCann Erikson, deveria ser o presidente, não é? Sim! Ele seria o presidente natural. Porém, ele delegou o poder e transmitiu para mim o poder da possibilidade de ser o primeiro presidente da APP. Caraca, senhor Origines, isso já faz 85 anos. Pois é, 85 anos. Posso perguntar qual era o objetivo de vocês com a APP? O objetivo da APP é, exclusivamente, fortalecer a propaganda genuinamente brasileira. Nossa! Isso deve dar um orgulho, senhor Origines. Ah, sem dúvida. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido o primeiro presidente da APP, Associação Paulista de Propaganda. Olha, senhor Origines, eu acho que o senhor deve saber que algumas coisas mudaram nesses 85 anos. Sim. E hoje a APP é Associação dos Profissionais de Propaganda. É, senhor Origines. Muita coisa mudou nesses 85 anos. Exatamente. Verdade. Verdade. 85 anos, hein? Quem diria? Nos anos 30, mais ou menos, as grandes agências de propagandas americanas vieram para o Brasil com a finalidade de atender grandes empresas situadas aqui, como GM, GE, Gillette, Goodyear e muitas outras empresas. Caramba, senhor Origines. E olha, muitas dessas marcas, hoje em dia, ainda existem, mas elas somam-se com outras, como Uber, Airbnb, Amazon, Claro e muitas outras que o senhor já deve ter ouvido falar. É, exatamente por isso que a propaganda brasileira é reconhecida no mundo todo, hoje em dia. É, exatamente. E, senhor Origines, como que era, na sua época, os jornais, a propaganda? Ah, na minha época a coisa era muito fácil, muito fácil mesmo. Os jornais eram em preto e branco. A televisão não existia. Bem fácil. E depois, não sei se vocês sabem, mas personalidades como eu, como Guilherme de Almeida, Menocchi Derpikia e muitos outros, até Olavo Bilac, postavam suas assinaturas nos nossos anúncios. Caramba, senhor Origines, isso é muito incrível. Mas eu tenho uma dúvida. Qual era a necessidade de uma associação? E, gente, e eu que achava que APP era de app de aplicativo, sabe? Ah, isso só pode ser brincadeira da sua parte, né? Não. App de aplicativo? Desculpa, senhor Origines. Eu não estou entendendo, é nada. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. A PP, não app, nasceu da necessidade de se criar e fortalecer uma condições de pessoas profissionais da propaganda. Quer dizer, não muito profissionais, porque, na verdade, nós éramos todos amadores. Nossa. Mas, olha, senhor Origines, eu ainda tenho certeza que muitos profissionais de hoje em dia não têm coragem de atirar a primeira pedra nos nossos avós da propaganda. Ah, claro. É verdade, viu? E hoje, a busca pelo aperfeiçoamento continua sendo fundamental. Afinal, é necessário que a gente entenda de BI, inteligência artificial, tecnologia, UX. Sim. Exatamente. Comportamento do consumidor, audiência, cobertura das mídias, até sociologia. Grand games, metaverso, conteúdo, tantas coisas. Calma lá, gente. Eu não estou entendendo mais nada do que vocês estão falando. E esse assunto está me deixando de cabelo em pé. Desculpa, senhor Origines, desculpa. Desculpa, senhor Origines. O que a gente está tentando falar é que, hoje em dia, nós também fazemos parte da APP. Sim. Ah. E, neste ano, nos dias 8 e 9 de outubro, estaremos lá no Festap. Sabe aonde, senhor Origines? Na ESPM. É. Exatamente. E não só isso. Em dezembro, também estaremos defendendo o nosso TCC, no próprio concurso de TCCs que a APP organiza há mais de 40 anos. Ah, vocês estão me confundindo toda a minha cabeça. TCC, ESPM, FESTAP. O que é ESPM? É muita coisa, né, senhor Origines? Parece uma sopa de letrinhas, né? É, uma sopa de letrinhas. E, olha, pode adicionar uma sementinha nessa sopa de letrinhas. APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. É, e eu fico muito feliz que essa sementinha que você falou está dando frutos. Deu e continua dando muitos frutos. E não vai parar, senhor Origines. Porque, nesses 85 anos, inúmeros profissionais incríveis passaram pelos eventos que a APP criou e organizou. Exatamente. Sem contar que muitas iniciativas e coletivas profissionais foram criados e incubados na APP. Exatamente. Isso desde 1937, não é? Perfeitamente. Em 37, resolvemos fundar a APP com a finalidade de resolver todas essas questões. Nossa, e pelo que eu sei, o Júlio Cosi, o seu sucessor, seu Origines, dava palestra sobre publicidade em 39, não é? Verdade. Mas você acha que foi fácil convencê-lo a participar em 39? Não foi? Foi muito difícil, pois ele sempre alegava que não tinha tempo. É, senhor Origines, então literalmente Júlio Cosi fez escola. Exatamente. E olha, isso ainda se procede até hoje, porque mesmo com muitos profissionais dizendo que não tem tempo na sua agenda, eles ainda assim vão na APP e dão palestras e cursos por lá. Verdade. Justamente para capacitar e desenvolver novos profissionais, senhor Origines. Aliás, eu ouço muito eles falarem na APP que eles não convidam, viu? Mas convocam. Sim. Exatamente. E sabe o que eu acho legal, gente? Isso, querendo ou não, é uma forma dos profissionais devolverem ao mercado o que o mercado deu a eles. E olha, sinceramente, senhor Origines, deve ter sido esse o espírito, não deve? Sim, sem dúvida, esse foi o espírito de se criar a APP. Ai, e graças ao senhor, a Júlio Cosi e tantos outros profissionais que vieram depois de vocês, esse legado hoje existe, né? Sim, perfeitamente, existe mesmo, porque a partir de 85 anos esse legado vive e existe. E ele não vai honrar esse Origines, porque no futuro quem assumirá a responsabilidade da APP somos nós. Exatamente, vocês, porque para falar de tudo isso que vocês falaram aí, há uma necessidade de vocês aprenderem para depois compartilhar. Afinal, é essa a missão da APP. Exatamente. Uma associação que valoriza, luta e valoriza no seu seguimento. Viva a APP e seus 85 anos! Boa noite a todos. Eu sou Silvio Soledade, sou atual presidente da APP. E, como podemos ver, muita gente passou por aqui. Origines Lessa, certamente, deve estar muito feliz e essa representação traz uma reflexão do quanto evoluímos e o quanto o mundo mudou, principalmente na comunicação. É uma honra para mim estar aqui hoje relembrando esses 85 anos de história da nossa entidade. Ao longo dos anos, a APP tem se reinventado atuando e defendendo os interesses das e dos profissionais do mercado. Uma entidade que se transformou, assim como a comunicação. Hoje estamos retomando a entrega presencial do Troféu Garra e também comemorando tudo o que estamos discutindo, desenvolvendo e realizando, para que a APP seja sempre em sintonia com a dinâmica do que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigado por você que está aqui compartilhando este momento tão especial com a gente. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Globo, Extreme Rich, a TVTenha, Cantaribop Media, Kuai, TLV, Claro, Compasso Collab, Bonita Produções e SBT. São vocês que viabilizam as ações da nossa entidade. Agradecer aos associados, estudantes, professores, professoras e profissionais do nosso mercado. Aos associados mantenedores, empresas que também apoiam e acreditam no papel e na relevância da nossa representatividade. Agradecer a todos os ex-presidentes que já passaram por aqui onde estou hoje. A nossa atual diretoria que, voluntariamente, dedicam seu tempo porque acreditam nesta causa. A equipe de operações, a Geni, a Cris, a Natália, que trabalharam duro para que este evento acontecesse. E, por fim, agradecer a minha família, a Rochelle, a Malu e a Antônia, que são aqui, que me apoiam incondicionalmente. Espero que vocês aproveitem cada segundo desta cerimônia, que preparamos com muito cuidado e muita dedicação. A PP, como eu costumo dizer, é uma jovem que nunca cansa de se reinventar. Muito obrigado. Então, vamos dar início à nossa esperada premiação. E eu começo essa cerimônia falando um pouco sobre o nosso vencedor da categoria Liderança Regional. O nosso premiado possui 35 anos de atuação no mercado publicitário, trabalhando nas afiliadas Globo em São José do Rio Preto, Santos e Mogi das Cruzes. É professor universitário, palestrante e escritor do livro O Poder do Ser Humano. E para entregar o prêmio Contribuição Profissional na categoria Liderança Regional, eu gostaria de chamar o vencedor da categoria do ano de 2021, Sandro Vidotto. Agora, para receber o prêmio Liderança Regional, eu convido para o palco Renato Cossenza, diretor de operações da TV Diário. Boa noite, gente. Silvio, obrigado por essa honraria a todos os membros da APP. Eu tenho muita gente para agradecer, mas eu gostaria de agradecer primeiramente a minha esposa Vera, meu filho Rodrigo, que estão aqui comigo. A minha filha Isadora, que está viajando, não pôde estar aqui. E agradecer algumas pessoas que me acompanham ao longo da minha trajetória profissional. Aqui comigo, a Liz Henriquez, que é a nossa gestora atual do Grupo Diário. Renato Pereira, que foi nosso diretor e um grande incentivador por essa causa APP. Obrigado, Renato. A AMT, nossa diretora da regional atual de Mogi das Cruzes, e o Gabriel, que está aqui com a gente. Nós somos um dos fundadores da APP Mogi. Eu participei da formação da APP de Rio Preto, da APP de Santos, e sou um grande fã da APP, porque eu acredito muito na profissionalização dos nossos profissionais que trabalham com o mercado publicitário. Eu estava dando uma entrevista agora há pouco e me perguntaram qual era o grande desafio de um profissional. Eu falei, de entender de gente. E é isso que a gente faz. Entender de gente e poder entregar uma comunicação bem feita, uma propaganda bem feita. Muito honrado, muito obrigado à APP por esse reconhecimento. Mogi das Cruzes agradece e eu agradeço profundamente a vocês por terem me escolhido liderança regional. Muito obrigado, uma boa noite. Nosso segundo prêmio de hoje vai para a categoria Planejamento e Estratégia. Nossa vencedora é nascida na Zona Leste de São Paulo, formada em publicidade, eletrônica e neurociência. Depois de mais de dez anos trabalhando com estratégia e criatividade em agências, hoje ela cria projetos que comprovam a conexão entre impacto social e relevância de marca. Para entregar o prêmio Planejamento e Estratégia, eu convido ao palco a Gabriela Soares, vencedora da categoria em 2021. E para receber o prêmio dessa categoria Planejamento e Estratégia, eu chamo ao palco a Gabriela Rodrigues, que é Head de Cultura e Impacto da Soco. Aplausos 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 Agora, vamos apresentar a categoria Atendimento e Negócios. Aplausos 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 Agora, para receber o troféu Garra na categoria Atendimento e Negócios, eu convido o PC Freitas, presidente do grupo de atendimento e negócios. Boa noite. Eu nunca fui um cara de palco, sempre fui um cara de bastidor, então eu estou super honrado com esse prêmio. Queria agradecer a PP, em nome do querido Silvio, e eu não vou falar mais ninguém para não cometer nenhuma gafe aqui. E agradecer o grupo de atendimento e negócios, que eu faço parte já tem alguns anos, e hoje me deram a honra de eu poder estar como presidente, e acho que está praticando um pouco do significado desse prêmio, que é contribuição profissional. A gente está lá todo dia, a gente se fala todo dia, tem um monte de diretor voluntário, que todo dia a gente está criando coisa, tentando melhorar, tentando fazer as pessoas, engajar as pessoas e formar um profissional cada vez melhor. Eu, como foi dito na minha apresentação, eu tenho 38 anos de profissão, eu não sei fazer outra coisa, não sei atender e fazer as coisas acontecerem. Obrigado, eu queria agradecer a minha família que está aqui no seu onde eles estão, mas agradecer a todos também. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E agora, para receber o troféu, então, Garra em Diversidade e Inclusão, eu convido ao palco Ana Cortá, que é Head of Strategy and Data, na Soco, e Founder da Hybrid Collab. Obrigada. Obrigada. Eu vou escrever, porque eu acho que é uma honra, de alguma forma, ser premiada por uma categoria como Diversidade e Inclusão. e eu queria contar uma pequena história para vocês. Eu sou Ana Cortá, eu sou filha de Dulcinea, neta de Olívia, bisneta de Carlota. Eu sou de Minas Gerais, o lugar que me ensinou que a minha verdade vai até onde a minha vista alcança e que sempre vai ter uma montanha no meio do caminho. Uma montanha que eu vou ter que subir e depois descer para subir à próxima toda vez que eu quiser ver mais longe. Como muitas pessoas na minha volta, eu aprendi desde cedo a me ver igual a outra. Uma verdade que eu aprendi a questionar há muito pouco tempo. Na maior parte da minha vida eu me senti igual a todo mundo. Não importava se do outro lado tinha alguém que pôde frequentar as mesmas escolas que eu, ou o Dante, o Santas, a ESPM, a FAAP, a FGV, ou mesmo Berkeley, NIU, Colômbia e Harvard. E passei a vida não percebendo o quanto partíamos de lugares diferentes, nem o quanto acessávamos redes, ferramentas e repertórios desiguais. Eu sou filha da meritocracia. E não podemos esquecer que esse é um modelo alimentado por uma ideia equivocada de igualdade que afirma que não existem limites e que todos podemos, de forma igual, sonhar e realizar grandes feitos. Não existe limites para a busca do que entendemos como novo, original, autêntico, diferenciador, desde que seja capaz de gerar reconhecimento. Uma busca independente da dificuldade que isso representa para muitos e do impacto negativo gerado pelo excesso de trabalho em cenários de escassez de tempo, competição e assédio. É verdade, eu e muitas pessoas, mesmo que poucas, na verdade, eu e outras pessoas, mesmo que poucas, superamos as diferenças para nos tornarmos aparentemente iguais. Trilhamos o caminho da lógica meritocrática, não do mérito. O caminho que acredita na busca por mérito em uma realidade desigual, mas se acredita igualitário. Está na hora de todos perceberem que isso não faz nenhum sentido. Eu sou Ana Cortá, sou filha de escola pública e acabei de completar 57 anos e 37 anos de carreira em um mundo ainda dominado pelo pensamento colonial, racista, LGBTfóbico e etarista. Um mundo onde eu conquistei o privilégio de estar aqui hoje e de estar ajudando a liderar uma das empresas de comunicação mais diversas e jovens do país. O privilégio de ganhar esse prêmio e de poder falar com vocês nesse momento, agora. Eu já entendi que, enquanto pessoas como eu e todas as outras pessoas pretas e todas as pessoas LGBTQIA+, PCDs, neurodiversas e indígenas, que estão ocupando posições de liderança hoje, formos uma exceção, ainda teremos andado muito pouco. Eu termino lembrando que a luta por pluralidade e equidade depende de compromisso, diálogo e cooperação. E depende da produção de estatísticas, da nossa capacidade de apoiar e influenciar discussões e políticas públicas, da definição de OKRs e QPIs de categoria, não apenas de empresas individuais. Nós precisamos agir enquanto produzimos aprendizado e troca, porque somente, de nenhuma outra forma, somente, juntos, vamos chegar longe, ainda mais longe, o mais rápido possível. Seguimos. Obrigada. Agora, vamos para a categoria Criação. O premiado dessa edição é redator por vocação. Começou sua carreira no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, trabalhou cinco anos em Lisboa e depois mais seis anos em Curitiba, onde construiu sua carreira com campanhas memoráveis para o Ministério da Saúde na luta contra a AIDS e o tabagismo. Atualmente, é sócio fundador da Tachin Soul, uma das agências que mais cresce no país. Para entregar o prêmio na categoria Criação, eu convido o João Livi, Sherman Datalend Marcel e vencedor do Troféu Garra na edição 2013, na mesma categoria. E para receber o prêmio Contribuição Profissional de Criação 2022, eu chamo Flávio Whiteman, CEO e Founder da Tachin Soul. Aplausos 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 Pois é, né? Muito bacana, fico muito feliz de estar aqui. Primeiro, agradecer à PP, ao Silvio, a todas da PP. Agradecer também à minha esposa Luciana, à minha filha Débora que está aqui, à minha filha Rebeca que não está aqui, está viajando. E também agradecer aos meus queridos sócios, o Amino e o Fernando Amino e o Cláudio Kalim, porque eu acho que estou aqui um pouco representando os três. Porque, na verdade, a Tachin Soul é um sonho em conjunto nosso e a palavra Contribuição Profissional eu acho que é o que leva a gente, o que guia a gente a criar uma agência independente como a Tachin Soul e seguir em frente do jeito que a gente está fazendo. Bom, só para falar também sobre Contribuição Profissional, a primeira vez que eu vim para São Paulo fazer publicidade foi quando eu era estudante em Rio Preto, assim como o Renato, São José do Rio Preto. Peguei um Cometa lá e apareci aqui e a gente veio competir na Festap. Acho que foi em 1991, 1992, não sei. E a gente ganhou, ganhamos SPM, ganhamos todo mundo. Foi ótimo, foi muito bom, foi muito bom. E eu pude sentir um gostinho, um sabor do que é tentar ser profissional, né? Essa coisa que encanta a gente aí. E é bacana demais estar aqui. Queria agradecer muito a todos a presença e, poxa, que é brilhante ainda mais esse momento para mim, mas também para uma indústria super organizada, importante, sustentáculo aí da democracia, porque a gente financia, digamos assim, os bons veículos, os veículos que seguram a onda aí no momento em que os anúncios são verdade, mas as notícias nem sempre. Eu fico muito feliz de estar participando aqui desse momento com todos vocês. muito obrigado, gente. E vamos agora então para a categoria de mídia. Nossa premiada possui 24 anos de experiência de mercado. Durante sua carreira trabalhou em grandes agências internacionais, sempre gerenciando contas relevantes, como Nestlé, Colgate Palmolive, Bradesco, TAM, Caixa, Ambev e tantas outras. Para entregar o prêmio na categoria de mídia, eu convido aqui ao palco a diretora da APP Brasil, Luciana. Por favor, Luciana, ao palco. Para receber então o troféu Garra 2022 na categoria de mídia, eu chamo ao palco aqui a Andrea Budi, VP de mídia da W Macam. Aplausos 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 Foi muito emocionante a Luciana me dar esse prêmio. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer muito a PP. É sempre uma alegria quando o seu nome é lembrado por amigos queridos e tantos profissionais que você admira. Nunca sobre a gente sozinho, mas sempre sobre as pessoas que te acompanharam nessa jornada. E eu sempre tive muita sorte, tanto com relação às equipes que estiveram comigo, quanto com relação às lideranças que me acompanharam pelo caminho. Desde o Paulo Schoer, que foi quem me deu a minha primeira oportunidade em mídia, passando pela Lu Schwartz, que também teve um papel muito grande na minha vida. Até agora o André França, que hoje é presidente da Macan, e é mídia, e uma grande inspiração para mim. Mas eu quero agradecer especialmente a minha família que está aqui hoje, o meu marido Alê, o meu filho Cauê, e o Theo também, que sempre foram, na verdade, a minha maior força. Como mulher e mãe, eu acho que os desafios são ainda maiores, e o apoio deles significou sempre muito para mim. Obrigada. Mas tem uma pessoa, um grande profissional em mídia, que sempre foi o meu maior exemplo. que eu sei que vocês não conseguem ver aqui hoje, mas que eu tenho certeza que está do meu lado aqui, recebendo esse prêmio comigo. Muito obrigada ao meu pai, e muita saudade. Muito obrigada ao meu pai, o Hélio Abut. Agora, eu gostaria de chamar ao palco o presidente da APP Brasil, Silvio Soledade, e o ex-diretor Antônio Isidoro. Boa noite a todos vocês. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui hoje, né, Silvio? A gente dá esse momento assim, para a gente dar uma respirada. Nós demos um break aqui, porque, quando nós estávamos planejando esse prêmio, a entrega desse prêmio, nós começamos a ver e fazer o seguinte. 85 anos, 85 anos da APP. Quem é que poderia receber uma menção nossa, esses 85 anos da APP, para que pudesse representar muito forte o que nós estamos falando? É isso, Silvio? Torinho, a gente sempre, quando tem esse prêmio, a gente tenta encontrar no nosso grupo alguém que mereça uma menção honrosa pelo engajamento, por provocar, por discutir, por puxar a orelha da gente e por fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de chamar essa pessoa aqui. E não vai chorar, porque também não sei. E é muito importante, porque esta pessoa nos motiva por tudo, pela faixa etária dela, que é muito baixa, é muito baixa, é um jovem, é um jovem que nos leva para tudo. É com muito orgulho que nós chamamos para receber este prêmio de menção honrosa, José Maurício Pires Alves. E aí Música 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 Bom, vamos dar sequência Música 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 Agora, para receber o prêmio Contribuição profissional na categoria Contribuição profissional na categoria Comunicação e Conteúdo, eu convido Alexandre Zag Lemos, editor-chefe do Meio e Mensagem. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito a APP Por ter lembrado do meu nome, Por ter considerado e me premiado aqui Essa noite, numa data tão especial Para a APP e de resto para todo o mercado Publicitário. Eu me sinto muito feliz e honrado No plano pessoal, obviamente, E é inevitável fazer uma lembrança De como diz o texto aqui, Que nessa trajetória na área de Comunicação e de conteúdo, A minha carreira começou em Muzambinho, Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, E eu preciso agradecer aqui de público A minha mãe, Lia, e ao meu pai, William, Dois professores que sempre me incentivaram A escolher os caminhos que eu achasse Que eram os melhores para a minha vida. E nessa área de comunicação e de conteúdo, Eu comecei bastante cedo, aos 14 anos, Lá na Rádio Rural de Muzambinho, Uma pequena emissora, Numa pequena cidade, lá de Minas Gerais. E eu espero ter com os meus filhos, Davi e Tiago, A mesma atitude que os meus pais tiveram comigo, De incentivar o meu sonho E de me ajudar dentro das possibilidades Que eles tinham. Do ponto de vista profissional, E a gente está aqui na premiação De contribuição profissional, A minha presença aqui representa, Não só a mim, Mas, neste momento, Uma das empresas mais importantes Do mercado de comunicação, Que é o Meio Mensagem. Então, eu represento aqui Uma trajetória de credibilidade Que foi construída há mais de 40 anos, Desde que o Sales Neto Começou essa caminhada, Hoje, com uma equipe Muito dedicada, Comandada pelo Marcelo, Que é o presidente da empresa E na área de conteúdo, Pelo meu colega Jonas Furtado, Que, neste ano, Assumiu um posicionamento Que a gente expressa Nas palavras, Informa, inspira e conecta. E é a isso que o Meio Mensagem Está dedicado, É a isso que a nossa equipe De jornalistas se dedica Todos os dias E, especialmente, A defender a bandeira Da credibilidade Que o Meio Mensagem Plantou há tanto tempo E, para nós todos, É uma responsabilidade muito grande. Então, eu gostaria de dividir Este prêmio aqui Com os meus colegas Da redação do Meio Mensagem E a todos os profissionais Que estão conosco nessa caminhada. Muito obrigado. Vamos agora para a categoria Tecnologia e Dados. A vencedora dessa categoria Já passou por agências De publicidade Como MPM e FBIS. É também professora Da Miami Ed School E conselheira De administração Da Abrafem E da Aladas. Uma iniciativa Que visa encorajar mulheres Que querem abrir Os seus negócios. Para entregar o prêmio Eu convido ao palco Melissa Vogel Vencedora da categoria Em 2021. E para receber o troféu Garra De 2022 Na categoria Tecnologia e Dados Eu chamo a Cris Camargo CEO do IAB Brasil. E para receber Ai, gente, dá um frio na barriga, né? O mais perto que eu cheguei disso aqui foi ganhar o segundo lugar de um karaokê da Fran Schubert, então... Para mim é muito estranho. Eu, enfim, estou no palco sempre fazendo as coisas do IAB, uma seriedade, não é muito de cunho pessoal. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o segundo lugar sempre foi minha casa, né? Eu sou filha do meio, né? E nunca fui tão acostumada a estar no primeiro lugar, sempre tive os diretores, os chefes, os presidentes, e há dez anos não tem sido muito assim. Eu estou no IAB e não tenho tido tanta casca em volta de mim para me proteger, talvez assim. E aí o que eu queria contar para vocês é que recentemente eu tenho lido um livro chamado Garra, e esse livro fala sobre as pessoas que vão trabalhando, 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 e de repente elas são reconhecidas, elas falam assim, mas eu só fiz coisas chatas, só fiz coisas óbvias, só fiz o trabalho do dia a dia. E quando eu vim receber esse prêmio que se chama Garra, eu pensei exatamente nisso. O quanto eu não queria trabalhar numa associação de classe, eu tinha medo de enterrar minha carreira e de me parecer obsoleta, e de repente fui fazendo trabalhos para me proteger, para não parecer tão obsoleta, para ficar moderna, para de alguma forma desesperada observar em mim a não-obsolescência. E esse trabalho chato da associação, do voluntariado, foi me conquistando e eu fui achando isso o meu trabalho chato, como as pessoas me conhecem como dona meta e a mestre do Excel. Fiz isso tudo na minha vida e fiz com que isso me protegesse. E acho que hoje é uma celebração, queria celebrar exatamente esse trabalho que ninguém observa. E queria agradecer e homenagear também as pessoas que estão aqui e que fazem esse trabalho invisível pelo mercado, pelas associações, esse trabalho que talvez não seja tão percebido ou talvez não seja tão reconhecido como nobre, até uma certa aversão das pessoas mais novas de trabalhar em associações, por isso eu tinha tanto medo desse lugar que eu estou hoje e hoje eu me sinto muito feliz por estar aqui. E eu queria agradecer as pessoas que estão comigo o dia inteiro e que conseguem suportar esses trabalhos chatos, a minha equipe que está aqui comigo e meu pai e minha mãe, que me ensinaram a ser isso. E desculpa que eu vou ficar muito emocionada, mas muito obrigada. 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 Agora vamos para a categoria Educação. Ao longo dos últimos 20 anos, nosso premiado dedica empenho e energia no fortalecimento e consolidação dos valores da diversidade racial como instrumento de inclusão e fortalecimento do jovem negro no ensino superior, ambiente corporativo e sociedade em geral. Primeiramente, para entregar o prêmio na categoria Educação, eu chamo Dorinho Bastos, vencedor da categoria de 2021. Agora, para receber o prêmio Contribuição Profissional na categoria Educação, eu convido José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero dizer da grande alegria de poder compartilhar essa noite com cada um de vocês e quero, por conta disso, agradecer imensamente ao presidente Silvio, a soledade que está proporcionando essa alegria incontida, dizer da satisfação de compartilhar com todos os demais premiados que virão depois esse reconhecimento importante e, da mesma maneira, rever muitos dos amigos que, ao longo dessa trajetória, foram pessoas importantes para a gente realizar esse trabalho. Então, por conta disso, eu quero, primeiramente, em nome de toda a nossa equipe, de professores, alunos, colaboradores, amigos e parceiros da Zumbi dos Palmares, dizer da nossa gratidão por essa lembrança e por essa deferência. É um trabalho que nós reputamos como importante. E, ao longo da construção desse trabalho, que hoje completa seus 18 anos, se torna-se uma mocinha, né, a Zumbi dos Palmares se torna-se uma mocinha, a gente teve a colaboração de muitos da APP e muitos das mais diversas ramificações da publicidade. E só por conta disso que nós pudemos ser vitoriosos numa agenda e num tema espinhoso e que, há 20 anos atrás, era simplesmente falta de juízo, né, alguém empunhar uma bandeira dessa natureza. Então, eu quero aproveitar também para cumprimentar a todos da publicidade que nos auxiliaram. E queria fazer uma reflexão junto com vocês. Eu penso que nós estamos em tempos de mudança e, talvez, a reflexão nos auxilie a encontrar o melhor caminho. E, no nosso tempo, a gente estava desafiado por uma universidade em que os negros não estavam presentes. No nosso tempo, na Universidade de São Paulo, os negros eram 3%, dos quais 1,5% eram negros dos países africanos. E, na nossa época, também, dos 5.500 professores da USP, só dois eram negros. E a gente não entendia como é que, num país de miscigenados, brancos e negros, nós não pudéssemos ter essa diversidade do lado de dentro. E a gente perguntava onde foi que nós erramos. E a gente percebeu que nós não tínhamos errado. Nós recebemos esse legado. E, por conta disso, a gente achou que tinha um trabalho a ser feito e que tinha uma transformação a ser encaminhada. E foi isso que nos levou, primeiramente, a ir nos Estados Unidos. Sabia o que os negros americanos faziam? Que, quando a gente ligava a televisão, mesmo naquela época, a gente via general negro, banqueiro negro, esportistas negros, grandes, presidentes de empresas negras. Mas como é que lá tem e aqui não tem? E, indo lá, eu pude ter a alegria incontida de conhecer a Howard University. A Howard University é uma universidade negra no coração de Washington, que foi fundada em 1847 para formar os primeiros médicos negros. E, quando eu vi aquele palácio suntuoso e fiquei embevecido, a pessoa que estava me acompanhando me perguntou se eu havia gostado. Eu falei, eu adorei. Ele falou, pois é, mas nós temos mais 140 dessas. Eu falei, vocês estão de brincadeira. E, de fato, então, para aquela trajetória do negro americano, 140 universidades negras, dentro da perspectiva de separados, mais iguais, mas está aqui a sua igreja, a sua universidade, a sua mula, o seu oaco de terra. Então, quando a gente sentava para conversar com os negros americanos, eles diziam, olha, quando o meu bisavô se formou, a gente falava, oi? E, hoje, então, eu estive na Universidade de São Paulo, a convite do Conselho Consultivo, e toda a dúvida deles é o que fazer com os 40% de negros cotistas que estão na USP. Porque eles chegaram, entraram, estão aí em vias de formar, mas tem um muro de Berlim que se chama Mercado de Trabalho. E, junto com os negros que estão na USP, que estão na Unicamp, que estão na Unesp, na Unifesp, e em todas as outras 300 universidades públicas do país, nós construímos, nós, brasileiros, construímos a primeira massa crítica intelectual, e, talvez, uma massa crítica política e econômica relevantíssima que a gente pode permitir que eles façam a travessia. E o reitor, então, Carlotti, as pessoas que lá estavam, perguntavam qual deve ser a primeira intervenção para a gente garantir que esses meninos façam a travessia. E todos nós nos debruçamos para dizer que nós precisamos conversar com os nossos amigos publicitários. Nós precisamos conversar com aqueles que constroem imaginários. Porque o que nós construímos nos 85 anos, com a devida vênia, nos trouxe para esse auditório. E, para os próximos 85, nós precisamos construir um Brasil diferente, que caibam todos, que caibam todas as estéticas, e que o nosso padrão seja o nosso padrão de miscigenado. Então, por conta disso, com a gratidão, por ter sido agraciado por esse trabalho, eu quero deixar essa reflexão e quero desafiá-lo a fazer como fez os nossos camaradas há 20 anos atrás. Nós colocamos uma universidade de pé. E a gente pode, juntos, colocar o nosso Brasil de verdade, pleno, plural, diverso, de pé e vencedor. Muito obrigado. Aplausos Emocionante. Agora, a categoria Marketing e Marcas. Então, vamos lá. Nossa premiada é publicitária, formada pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, com especialização na Califórnia e na SPM do Rio. Nesses 30 anos de desenvolvimento da sua carreira em Marketing e Comunicação, está há mais de 20 anos no segmento de Telecom. Passou 8 anos na Brasil Telecom e 8 anos nos segmentos também de Educação e Comunicação, como o IBMEC, Jornal do Brasil e Agência Memória Brasil. Para entregar, então, o prêmio Marketing e Marcas, eu convido aqui o André Malfatti, que é filho do nosso querido Duílio Malfatti, vencedor da categoria em 2021. Aplausos 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 Então, para receber o troféu Garra na categoria Marketing e Marcas, Convido a Anny Lopes, diretora de Marketing aqui da Claro. Aplausos 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 Igual a Gabi aqui, tem que baixar para poder me ver. Bom, boa noite a todas, todos. Aplausos Aplausos Também a todo o mercado, mas eu queria primeiro, obviamente, agradecer a minha família, que está aqui. Meus orgulhos, a família que eu tanto desejei, meu marido, Daniel, a Davi, a Luísa, família realmente muito desejada. A minha mãe, que está aqui comigo, a Rosalda, sou miscigenada também, então, me emocionou ver João Vicente falando, me emocionou estar realmente com tantos premiados plurais, diversos, e eu acho que isso é tão importante para a gente. Ana, que tive o privilégio de trabalhar junto com o Brasil Telecom. Então, também quero agradecer meu pai, Estrelinha, que virou mais importante para mim, que me ensinaram muito e que eu estou aqui realmente nesse lugar por conta dessa família, por conta realmente de ter dedicação na minha trajetória e poder ter resiliência e dedicação no meu dia a dia. Voltando aqui só para um agradecimento aos meus talentosos, talentos, impressos aqui representados e minha equipe feminina, que foi aquela gritaria ali, sendo o meu coração. Falando sobre marcas e a contribuição que é sobre marcas que a gente está falando aqui, obviamente, agradecer a todas as marcas por quais eu trabalhei, principalmente a que eu estou hoje, mas marca para mim, alguém falou aqui, desculpa, eu não vou lembrar agora, mas sobre gente. E marcas são, na verdade, as marcas são pessoas atrás delas. Então, a gente fala sobre gente da frente, que a gente estuda o consumidor, que a gente estuda as pessoas e, por detrás, somos pessoas operando essas marcas. Então, marca tem a ver com impacto na sociedade, marca tem a ver com posicionamento, sim, na sociedade, Gabriela falou sobre isso e sim. Esse mercado tem que se posicionar, a gente tem que, como profissional e como pessoas por detrás das marcas, trazer esse lugar para frente e a gente movimentar o mercado. Então, sim, somos pessoas e marcas são pessoas. A gente não pode esquecer disso quando a gente constrói marcas. Acho que é superimportante a gente falar disso no nosso mercado publicitário. Enfim, me apaixonei, me encantei, me encontrei nessa profissão. Agradeço muito por estar aqui. Realmente, estou muito, muito honrada, muito lisonjeada, principalmente por toda a trajetória desse prêmio. Também agradeço a associação retomar esse prêmio a partir do ano passado. Foi muito importante. E só deixar uma curiosidade minha, que eu sempre tenho uma trilha para todos os momentos da minha vida. Como eu gosto de publicidade, propaganda, a gente sempre tem que ter uma trilha. E os takes da nossa vida têm que ter trilhas. E para hoje, na verdade, é uma trilha que eu já carrego na minha vida, mas eu vou deixar aqui para vocês. Porque é Troféu Garra. Então, vou deixar aqui, que é do Chorão, Charlie Brown Jr., que ele fala. E eu sou feliz e canto, e o universo é uma canção. E eu vou o que vou. Histórias, nossas histórias. Dias de lutas, dias de glória. Então, é isso. Obrigada. Agora sim, a categoria Veículos e Plataformas. A nossa premiada possui 20 anos de vivência em cargos de liderança nas áreas comerciais, marketing e publicidade em empresas líderes de segmentos de comunicação, como o JCDECO, Trip Editora, Grupo Estado, UOL, Editora Globo e tantas outras. Atualmente, lideram um time de colaboradores com perfil e mindset preparados para programática, digital e projetos diferenciados. Para entregar o prêmio na categoria Veículos e Plataformas, eu chamo Acácio Luiz Costa, vencedor da categoria de 2021. Agora, para receber o prêmio Contribuição Profissional na categoria Veículos e Plataformas, eu convido para subir ao palco, Isabel Borba, Head Commercial da JCDECO. Aplausos 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 Bom, gente, eu vou tirar o óculos, não vou enxergar ninguém, então, porque eu preciso também preparar minha colinha. Estou nervosa e emocionada. Quero começar dando boa noite a todos, todas e todes. Estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui. Começo parabenizando o Silvio e toda a diretoria da PP, realmente ser reconhecida e estar aqui nesse time. E também aproveito para parabenizar a todos vocês que ganharam o prêmio. É muito bacana estar nesse time. E agora eu tenho que ver minha cola, estou nervosa. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, e eu queria novamente parabenizar, além dos 85 anos da PP, é toda essa diversidade, toda essa diversidade de pessoas que estão sendo premiadas. E eu acho que traz muitos assuntos, muitos temas importantes que a gente precisa discutir. Somos da área de comunicação e comunicação precisa ser falada, precisa ser bem comunicada. Somos 46% de mulheres hoje sendo premiadas. Então, parabéns, porque somos quase 50%. E é isso que a gente tem que cada vez mais contribuir. Uma sobe e puxa a outra. Então, eu sempre fui uma feminista, acho que ao longo da minha carreira, sempre fui feminista sem saber que eu era. Não gostava dessa palavra e desse termo. Mas, ao longo da minha carreira, sempre promovi, sempre trabalhei com times femininos. Mas acredito na colaboração entre homens e mulheres. Acredito na diversidade e que juntos somos melhores. Ou seja, a somatória da liderança masculina com a liderança feminina é sempre melhor, é sempre mais forte. E eu acho que isso está sempre pautado. Então, esse reconhecimento me fez rever minha carreira, o que foi feito. Estamos falando de contribuição profissional. Contribuição profissional, acho que é isso. Quando se está em cargo de liderança, as minhas crenças são respeito às pessoas. Quando se fala em assédio moral, em assédios, eu acho que a primeira coisa é respeito às pessoas. A diversidade de pensamentos, diversidade de perfis e dar espaço realmente para as pessoas que precisam falar e que precisam ser colocadas. Então, parabéns a vocês. Eu acho que é isso. Não vou falar muito. Quero dedicar esse prêmio especialmente às empresas que me permitiram e me deram a oportunidade de exercer meu trabalho e poder mostrar ao longo do tempo como isso era. E, especialmente, a DECO, onde eu estou há cinco anos, sendo liderada por uma mulher. Então, isso é muito importante. E eu acho que temos aí um caminho bacana pela frente. Como ninguém faz nada sozinho, esse prêmio Garra do Galo é dedicado. A parte do meu time que está aqui e isso faz uma grande diferença. Pessoas, talentos, colaboração. Não existe time de alta performance e a gente sabe o que significa isso. Alta performance precisa de gente, de colaboração e de muito, muito engajamento. E, agora, por fim, não menos importante, eu dedico a minha mãe, que está aqui, sentadinha. Uma guerreira que eu amo muito. A meu filho, que não está aqui porque está na Alemanha, mas está representado pela GIC, a namorada dele, uma futura publicitária, que já está atuando no mercado como estágio. E é isso. Acho que, inspirada no que a Anne falou, agarra. E acho que sempre fui uma apaixonada pelo que fazemos. Eu sou uma apaixonada pela nossa profissão, casei com a profissão. E isso faz uma diferença, porque você, todo dia, tenta ser uma pessoa melhor. E eu acho que o grande, quando a gente fala em contribuição profissional, é olhar todo dia, acordar. E, quando você acorda, você respira, você olha para frente e sabe que você pode fazer diferente. E a humildade de você reconhecer quando você precisa aprender. Acho que é um legado para que a gente seja mais longevo. Transformação sempre. Obrigada. E agora a gente está chegando na nossa penúltima categoria, tá, gente? Liderança. Então, o nosso premiado possui mais de 26 anos de experiência no atendimento de grandes clientes como Itaú, Ambev, McDonald's e muitos outros. Ele liderou a DPZIT como CEO e sócio da agência até agosto de 2021. E foi também em 2021 que ele fundou a Agência Galeria. Então, para entregar o prêmio na categoria de liderança, eu chamo o Antônio Toledano, vice-presidente da PP Brasil, cofundador da Pátria e conselheiro do Grupo de Mídia. Obrigada. E agora, então, para receber o troféu Garra na categoria de liderança, eu chamo aqui ao palco o vencedor Eduardo Simon, CEO da Galeria. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar o Silvio. Ele conseguiu fazer uma festa com mais patrocinadores que o Big Brother. Impressionante. Esse prêmio vem num momento muito especial. Eu não podia deixar de... Nesse momento que eu estou vivendo, tenho duas filhas pequenas que não estão aqui comigo. E se tivesse essa festa, não estaria acontecendo com tanta organização. Não podia deixar de agradecer a mulher que eu amo, Liege, que está aqui me acompanhando. Vem num momento muito especial da minha vida, porque o ano passado eu decidi fazer uma mudança importante na minha carreira. Deixar de ser presidente da DPZ e fundar uma agência no meio da pandemia. Eu não fiz isso porque eu tenho falta de juízo, eu não fiz isso porque eu acho que o mercado é decadente, eu fiz isso porque eu acredito muito no mercado brasileiro de propaganda. Então, esse prêmio vem no melhor momento possível. Eu espero, me sinto um garoto, tenho muito para fazer à frente da galeria e contribuindo para o mercado. Eu espero ver esse mercado continuar crescendo, continuar florescendo e continuar corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas. Muito obrigado e boa noite. E vamos agora para a nossa última categoria desta edição, que é o Prêmio Contribuição Profissional Especial. O nosso premiado desta noite é um grande exemplo de profissional e pessoa. Começou sua vida profissional na Editora Abril, onde ficou 20 anos e ocupou todos os postos na área publicitária e de marketing da empresa. Foi executivo do Estadão, Band, Editora Globo, TV Globo e Brasil Mídia Exterior. De 2007 a 2016, presidiu a Publicis e também foi presidente da ABAP e chairman da Cantai Bop Mídia. Para entregar o prêmio tão especial, eu chamo Marlene Bregman, vencedora da categoria de 2021. Agora, para receber o Prêmio Contribuição Profissional Especial, eu convido o vencedor da edição de 2022, Orlando Marques, conselheiro e sócio da Boutique Pool, conselheiro da Centra Patines e da Soul Smile, membro do Conselho Deliberativo da ESPM. Tem uma música do Milton Nascimento que fala que foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente botou o pé na profissão e é o meu caso. Não foi em baile nem em bar, mas a gente bota o pé na profissão sempre por alguma razão e a minha foi para ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar, foi dito aqui que eu comecei na Editora Abril. Na realidade, eu comecei a minha carreira publicitária na Editora Abril, mas antes eu fui jornalista na terra do Zé Maurício, em Juiz de Fora. Eu comecei como jornalista no Diário Mercantil, dos Diários Associados, que não existe mais. E na baia do lado, os meus amigos publicitários, colegas de cerveja, ganhavam uma nota preta e me pediam para escrever as propostas comerciais dele, porque eles não sabiam escrever. Aí um dia um deles falou assim, escuta, você escreveu tão bem, você não quer ir lá no cliente e defender a tua ideia? Eu falei, vou. Fui, vendi ideia e descobri que era aquilo que eu queria. Que eu não queria continuar escrevendo matéria, mas que eu queria mexer com o mercado publicitário e a vida inteira passei por esses veículos todos vendendo o sagrado reclame de cada dia. Não é, Bel? E eu devo esse prêmio a todos vocês. Eu aprendi todo dia com todos vocês. A gente, eu acho que nessa profissão, se você não tem uma troca, aprender e ensinar, você não vai a lugar nenhum. Então, eu tenho certeza que aprendi com muita gente que está aqui. A filha do Hélio lembrou do pai dela, eu aprendi muito com o Hélio e com muitos outros aqui presentes. E tentei transferir um pouquinho. Não sei se consegui, mas tentei. E agradeço a todos vocês por se lembrarem de mim, a APP por lembrar de mim nesse momento. E esse prêmio é de todos vocês, da dona Jurema e dos lá de cima. Bravo! Chegamos ao fim, então, da nossa premiação. Gente, em nome de toda a diretoria da APP Brasil, do qual aqui, fazendo um adendo, eu faço parte. Estou muito feliz de fazer parte da diretoria da APP Brasil, da gestão do Silvio. Muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, nessa premiação, uma honra para mim. E, então, em nome da APP Brasil, dos diretores, do presidente aqui, Silvio Solidade, gostaríamos também de agradecer cada um de vocês por estarem aqui. E também agradecer aí os nossos parceiros, apoiadores, as marcas que fizeram com que esse prêmio pudesse acontecer. A Globo, Extreme Rich, TVTEM, Cantar e Bop Mídia, Kuai, Televentos, Claro, Compasso Collab, Bonita Filmes e SBT. A APP segue seu propósito contribuindo com os profissionais da comunicação para que juntos possamos conquistar mais respeito, inclusão e muito sucesso. Boa noite. Aplausos 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 Aplausos